Olá gente, bom dia! Bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Já tô pronta pra sair porque hoje é um dia muito especial. É o aniversário do rei. Então a gente vai passear um pouquinho por aí e eu vou levar vocês comigo. Então se você é novo no canal, se inscreve, já vai deixando seu like. Vem me acompanhar no Insta porque eu compartilho tudo por lá também em tempo real. E é isso, bora começar esse dia super especial para a Holanda e para todos os holandeses comigo. Bom, estamos no carro. Agora a gente tem que abastecer o tanque. E aqui na Holanda não tem esse negócio de ficar no carro enquanto o seu tanque é abastecido. Tem alguns lugares que fazem isso, mas não é costume. Então o Willa saiu pra abastecer. Shira, vai faltar a sonequinha dela hoje porque senão não ia ter tempo pra gente sair e aproveitar o dia. Então ela vai dormir no carrinho e também tava dormindo aqui. Só que aí o carro para e a senhorita acorda, né? Mas a gente tá indo pro centro de Amsterdã, pro Vondelpark, que é o parque maior de Amsterdã. E lá é um lugar legal pra ir com as crianças. Porque o costume nesse Dia do Rei, deixa eu explicar pra vocês, as pessoas guardam todas as tranqueiras que eles têm do ano pra vender no Dia do Rei. Então aí você consegue comprar coisas usadas muito baratinhas. E isso é costume. Então no Vondelpark tem pessoas vendendo várias coisas segunda mão. Ano passado a gente não comprou quase nada. Acho que esse ano também não está nos planos, né? Mas de repente a gente vê uma coisa legal pras crianças. A gente tá indo pelo passeio mesmo. O Willan não tava afim de ir porque sempre é muito agitado. Mas eu acho legal introduzir pras crianças. Meu Deus, a minha bateria tá acabando. Meu Deus. Como é que eu vou gravar o dia com a bateria acabando? Deixa eu desligar então a câmera. E aí eu vou mostrando umas cenas pra vocês do Dia do Rei. Chegamos. Esse daqui é a entrada do parque. E aparentemente o Willan já comprou um dinossauro pro Itai. Ó. Enfim, vamos dar uma volta. O dia está maravilhoso. Tá muito gostoso. Ano passado tava frio. E agora não. Mas gente, ó. É só Budiganga mesmo. Ó, pra vocês terem uma ideia. De quanta gente tem aqui nesse parque. Olha só que legal. Tem livrinhos. Tem brinquedos. Tem de tudo. E bem baratinho. Bom, saímos do parque. E agora estamos dando uma volta nessa área onde fica o nosso restaurante, gente. Fica por lá. E aqui dentro tem o Museum Plain. A área onde tá cheio de museu. E aí. Estamos ainda passeando. O Itai está cansado porque ainda não dorme bem à noite. Mas faz parte. Ó, ele pega no sono aqui, ó. E o Dia do Rei é basicamente isso. Você fica andando pela cidade. Olhando as pessoas. As coisinhas que tem pra fazer. E eu sei que os mais jovens vão pra festas. Tem eventos também. Na cidade. E esse dia atrai bastante turistas. Também. Pra vir festejar. O aniversário do Rei. O Rei, ele passa o dia em uma cidade por ano. Esse ano ele vai passar o dia em Rotterdam. E aí é legal. As pessoas recebem ele. Ele aparece na televisão. Enfim. É isso, gente. Isso é basicamente o Dia do Rei. Uma cidade bem agitada. Chegamos na casa do irmão. Do Ilan. E vamos lanchar uma coisinha aqui. Qual Ilan? Qual Ilan? O seu pai Ilan? Você conhece um outro Ilan? Um papai. Gente, olha quanto cabelo esse menino tem. Nem a Shira tem tanto cabelo assim. Olha só esse lanche. Que delícia. Bom, chegamos em casa. E desde que eu cheguei em casa, gente, eu tô sem parar. Tô guardando roupa, lavando roupa, secando roupa, dobrando roupa. É muita roupa. Às vezes parece que moram dez pessoas aqui nessa casa. Mas só são quatro. Mas vocês puderam ver um pouquinho, né? Do Dia do Rei. Confesso que o nosso programa é bem simples. A gente só ficou uma hora e meia naquele parque. Tava muito, muito cheio. Muito agitado. E chega um momento que até as crianças ficam um pouco, assim, inquietas, né? De ver tanta gente. De ficar andando o tempo todo. Então, deu pra curtir. Confesso que eu nunca tive, assim, uma relação legal com o Dia do Rei. Eu nunca gostei, assim, desses dias muito agitados. Eu, na verdade, nunca ia pro centro pra ficar no meio do agito. Até antes de ter filhos eu nunca fazia isso. Então, eu não sinto falta disso também, graças a Deus. E confesso que se eu não tivesse filhos, eu acho que eu passaria o dia em casa vendo Netflix. Eu sou dessas. Eu gosto da minha paz. E o Ilan também é assim, graças a Deus, que a gente se entende nesse quesito. Mesmo assim, a gente curtiu bastante. Porque a gente tá muito consciente que esses momentos, ano que vem, vão ser diferentes. E o Ilan vai estar trabalhando, né? Então, a gente não vai passar os dias de festa juntos. Inclusive, essa é uma dificuldade minha. Eu tava conversando com a minha cunhada sobre isso. Deixa eu até sentar. Vamos ver até quando eu tenho um tempinho de conversar com vocês. Porque daqui a pouco vem uma bebê aqui me chamar. Mas vamos sentar, porque eu acho interessante compartilhar isso com vocês. Eu tava conversando com a minha cunhada sobre a nossa vida. De ter parceiros que trabalham em restaurante. Por um lado, eu amo. Eu amo essa profissão do Ilan, porque ele é muito talentoso e é a paixão dele. Mas por outro, esses momentos de festas são momentos que os restaurantes estão abertos. E que os funcionários trabalham. Então, na nossa vida, não é normal ter eles em casa num dia desses. No Natal, no Ano Novo. Esse ano foi porque o restaurante fechou. E a gente tá tentando curtir o máximo possível. E por um lado, eu tô curtindo. Mas por outro, ainda esse estresse. Que tá faltando o trabalho, né? E sem trabalho, a gente, infelizmente, não se vive. A gente fica muito dividida. A gente tava andando pela cidade, conversando sobre como vai ser quando o restaurante estiver aberto. Que seria ótimo se tudo corresse bem. Se fosse um sucesso. Mas por outro lado, eu já tô acostumada com a nova realidade de ter o Ilan em casa. E é duro, viu? Eu sei que isso daí não é a minha realidade. De ter ele em casa. Eu me sinto sozinha, às vezes. Não agora. Mas eu tô tentando me proteger. Eu tento não curtir demais. Porque eu sei que essa situação não vai durar pra sempre. Eu não sei se faz sentido isso. Mas pra me proteger. Pra eu não cair num buraco quando ele voltar ao trabalho. Eu já tento pensar ao longo prazo. Que daqui a dois meses ele não vai tá aqui. Ele vai tá trabalhando. Tá tudo bem. Eu dou conta. Eu vou dar conta. E obviamente eu sei que eu dou. Eu sempre dei. Eu dou. Mas tá tão bom, gente, com ele em casa. E aí a minha cunhada se identificou com essa história. E ao mesmo tempo a gente tava sonhando sobre como vai ser, né? De ter uma situação um pouco mais estável. Com o restaurante aberto, se Deus quiser. E finalmente poder voltar a planejar umas férias. Comprar uma casa. Enfim, essas coisas que se faz quando tem dinheiro, né? Quando o restaurante abrir. Eu espero muito que a gente vai tá numa situação um pouco mais razoável. Nas noites. As noites estejam mais tranquilas com as crianças. Porque as noites estão a mesma coisa de sempre. Nem vou entrar em detalhes. Porque vocês já sabem da minha realidade. Que o Itai não fica na cama dele. Enfim. Gente, vocês têm que ver a Shira. A Shira tá andando com isso daqui pra lá e pra cá. Olha o que eu vou mostrar pro YouTube agora, gente. Shira. Shira, o que é isso, filha? O que é isso no seu pescoço? Eu tava dobrando, secando, guardando roupa. E a dona Shira, a dona Shira, que quer subir no meu colo. Ela achou a minha calcinha. Sim, eu estou mostrando a minha calcinha no YouTube. Mas, gente, eu achei tão engraçado. Ela, com esse negócio pendurado no pescoço. Vamos tirar, filha? Vamos tirar? Ou ela procurando por ela. Vamos tirar? Isso. Deixa eu guardar a minha calcinha. Mas eu achei muito engraçado. A gente deu muita risada dela. Né, filha? Vamos parar de mostrar a calcinha da mãe? Eu sei que eu compartilho muito, né? Mas isso daí é muita intimidade. Lá vai ela. Linda! E esses dentes? Gente, eu tô com muito dente. Cadê o dente? E a língua? E a boca? E o nariz? E os olhos? E a cabeça? E o cabelo? E a barriga? A barriga. E o umbigo? E o pé? E o pé? Ela sabe tudo. Ela tá entendendo tudo. Essa menina. Linda. Ah, eu ainda preciso contar pra vocês sobre a nossa visita pro Otorrino ontem. A gente teve no Otorrino com o Itai. Mas a minha bateria tá quase acabando. Então eu conto mais tarde. Did it! Did it! Enquanto a janta não fica pronta, estamos pintando. Olha só, cada vez ele pinta um pouquinho melhor. Antigamente ele rabiscava com uma cheira, obviamente. E agora, ó, que fofinho. Muito bem, filho, ó. Super concentrado. Falando em janta, temos espaguete à la assassina. Gente, desde que a gente descobriu essa receita no Insta, o Ilan faz acho que umas duas vezes na semana. Porque é muito gostoso. Em vez de cozinhar o macarrão na água, você já cozinha ele com molho. Então você bota ele pré-cozido no molho. E aí ele fica com uma estrutura muito boa. As crianças estão na cama, finalmente, gente. Meu Deus. Tá muito tarde. Dez para as dez. Mas, enfim. A Chira ainda não estava com sono e o Itai também não. Então, demorou um pouquinho mais. Mas, a gente vai sentar no sofá para assistir um pouquinho de seriado. E a Suzana e o Bart, os nossos queridos vizinhos, voltaram hoje de Portugal. E os fofos trouxeram, tá lá no forno, gente. Pastel de nata. Então, a gente tem que comer hoje, né? Porque amanhã não vai estar tão bom quanto hoje. A gente vai deixar uns cinco minutinhos no forno. E matar a saudade de Portugal. Enquanto a gente assiste o nosso seriado. Delícia. Bom dia, gente. Tô aqui sentada com a dona Chira. Enquanto ela tá brincando um pouquinho. Queria conversar com vocês sobre duas coisas. A noite foi terrível. O Itai acordou às 15h para as 4h e depois não dormiu mais. Bem que ele queria, mas ele queria dormir na nossa cama. E eu cismei em tentar de novo devolver ele para a caminha dele. E ele ficou saindo o tempo todo. Então, aí, depois às 15h para as 4h a gente não dormiu mais. Aí, quando meu marido acordou às 6h, eu voltei para a cama. E dormi até às 10h. Que eu estava quebrada. E o tadinho do Itai teve que ir para a escola. Sem ter dormido. Porque ele, depois às 15h para as 4h, não quis mais ficar na cama dele. Já mandei um e-mail para a nossa terapeuta de sono. Que eu já não vi faz um ano. Mas, realmente, agora não tem jeito, né? Mas, enfim. Estamos tentando resolver essa questão. Eu queria contar para vocês sobre a nossa consulta com o Otorrino. No hospital que a gente foi há alguns dias atrás. Foi no hospital turco. É um hospital turco, mas tem muitos holandeses trabalhando por lá. Mas também tem muitos turcos. E eu nunca tinha ido para esse hospital. Achei o hospital, assim, interessante. É um hospital menor, tem aspecto novo. Porque é um hospital novo. E eu gostei disso. Mas aí, a gente entrou no consultório do Otorrino. E, gente, foi horrível. Foi horrível. E eu não sou, assim, de falar na primeira mão que foi horrível. Mas foi. Não foi legal. O cara pode até ser muito capaz. Tem bastante entendimento sobre o assunto. Obviamente, né? Porque ele é médico. E as resenhas sobre ele na internet também. Não todas foram ruins. Mas as resenhas piores, a gente realmente nos identificou com eles. A consulta era para o Itai. Então, você espera que o médico, quando vê uma criança, já mude um pouco a atitude, né? Tem crianças que não se sentem à vontade de sentar na cadeira de um médico estranho. De um cara estranho, obviamente. E o Itai, graças a Deus, não tem problema com isso. Ele fez tudo o que o médico pediu. Mas o médico não foi legal. Ele foi, realmente, ele foi estúpido. Durante a consulta, ele tentou explicar o que ele estava vendo. O que ele achava e tal. Então, tudo isso foi ok. Mas o jeito que ele nos tratou, o jeito que ele falou com a gente, eu nem consigo repetir, gente. Mas o Ilan ainda teve uma discussão com ele. Que ele falou que ele não gostou do jeito que ele estava passando a informação. E dois ficaram meio que discutindo durante a nossa consulta. E eu, assim, ok. Uma coisa já está clara. A gente não vai continuar as consultas com você. Se alguma coisa tiver que ser feita com as amígdalas do Itai, não vai ser com você. Ele pode ser bem capaz, mas eu não me senti muito à vontade com ele. Oi, bebê. Bom dia. Bom dia. Ela está tão, gente, ela está tão, tão boazinha. Se divertindo. Por isso que eu estou conseguindo falar com vocês. Teve um momento que, para testar o ouvido do Itai, para testar se ele estava conseguindo ouvir tudo. Ele falou, ai, os pais sempre falam que conseguem ouvir ou que não conseguem ouvir. A gente não pode levar a opinião dos pais a sério. Ok, isso daí ele pode ter razão, né? Mas o jeito que ele passou as informações foi muito bruto, assim. Foi, não foi nada legal. Aí, para testar o ouvido do Itai, ele foi para o outro lado do quarto e pediu para o Itai repetir uns números. 22, 23. 22, 23 é o número que o Itai nunca usou antes. Então, aí o Itai falou certinho. Mas ele falou meio que baixinho e um pouco tímido. Ele nunca tinha falado o número 22 em holandês antes. Então, saiu um pouco estranho. Aí, depois ele teve a coragem de falar que o nosso filho não está desenvolvendo a fala direito. Ele falou, ai, como vocês podem ouvir também, ele não está desenvolvendo a fala direito. E o Ilan ficou bravo. Ele falou, mas o senhor está falando isso baseado nesses dois números que o senhor quis que ele repetisse? Como vocês sabem, o Itai fala duas línguas, quase perfeita. Então, isso daí foi realmente, foi desnecessário ele ter falado isso. Mas uma coisa, ele teve razão. O Itai, ele tem, ele olhou na orelha dele, no ouvido, e ele falou que ele tem um líquido que está bem dentro, assim, do ouvido. E esse líquido, para eliminar esse líquido, a gente precisa fazer todos os dias lavagem nasal. A gente já está fazendo faz uma semana. O Itai não curte, mas ele deixa. E a gente tem que continuar fazendo isso por um bom tempo para ver se esse líquido pode ser eliminado. Porque por causa disso, quando o médico foi um pouco mais longe do quarto, o Itai já não entendia, não ouvia o que ele falava. E a gente ouvia. Então, realmente, ele não está conseguindo ouvir tudo direitinho. Pode ser por causa disso também que ele fala mais alto. Não sabemos. Mas é isso. Graças a Deus, as amígdalas daqui da garganta não são grandes. São menores. É isso que ele falou, que as amígdalas são menores. E aqui, as amígdalas do nariz não dá para ver, né? Só dá para ver com... Com aparelho. E aí, o Itai tem que... Como é que se fala, gente? Aí, em português é difícil para mim explicar. Aí, o Itai teria que ser anestesiado, não. Narcose. Vai ser mais complicado ver e, nesse momento, ele não achou necessário também. Ele constatou que ele consegue respirar pelo nariz. Então, ele consegue ficar com a boca fechada. Agora, a questão da fonoaudióloga nos passar exercícios específicos para ele realmente conseguir treinar e ficar com a boca fechada. A gente já está fazendo todos os dias. E aí, eu espero que, ao longo prazo, ele realmente consiga ficar um pouquinho mais com a boquinha fechada. Porque também afeta os dentes. Afeta tudo, né? Respiração pela boca. Mas, só para informar vocês, que eu sei que vocês, às vezes, também se preocupam. Ele não tem nada com as amígdalas. Ele consegue respirar direitinho pelo nariz. Realmente, é uma questão de costume. E, sobre o líquido, a gente vai ter que ver, ao longo prazo, como é que isso se desenvolve. Mas, a nossa experiência com esse médico não foi boa. E a gente, com certeza, não vai voltar para ele. E olha que a gente fala holandês. Então, a gente conseguiu... A gente, nesse caso, não. Meu marido conseguiu responder, de uma forma, para avisar ele que ele não estava sendo legal. Imagina só se você não é holandês. A impressão que você tem dos médicos holandeses. Porque nem todos não são tão simpáticos quanto esse moço. Mas, enfim. Por enquanto, está tudo certo. Graças a Deus. Só as questões da noite, né? Que estão pesando muito também para o Itai. Mas, eu vou aproveitar e finalizar o vídeo, porque daqui a pouco eu tenho que editar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. E vem me acompanhar no Insta. Porque eu estou sempre por lá, compartilhando as coisas em tempo real. Então, é isso. Tchau.